Música Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento vou batir contra o teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Solta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Só você Eu quero só você Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Mexer teu coração Solta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Só você Só você Eu quero só você Só você Eu quero só você Só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E aí Obrigado.